Olá, muito bom dia, amigos! Estamos abrindo mais uma edição. O AgroLink News já está no ar. Quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre os preços do milho no mercado internacional. O programa destaca ainda como o Brasil está se preparando para evitar a peste africana que ataca os rebanhos suínos. Tem ainda as notícias da cafeicultura, destaque para as exportações do agro, cotações do mercado e muito mais. Em agrolink.com.br você acessa o nosso portal e fica por dentro de todas as últimas notícias que movimentam o setor do agronegócio. Trago aqui alguns dos principais destaques falando sobre a Expo Inter. 2021, neste ano, o evento será presencial. A maior feira do agronegócio latino-americano vai ocorrer de 4 a 12 de setembro e poderá receber 15 mil pessoas. Na cultura da mandioca, as novas práticas e cultivares estão aprimorando o cultivo. No Paraná, o trabalho é para melhorar a eficiência e modernizar o sistema produtivo. No arroz, os preços mundiais do grão estão em queda. Em junho, o arroz teve queda significativa, o que diminuiu as diferenças entre as origens. No mercado internacional, a Colômbia está reduzindo a sua produção de café em quase 10%. Mudanças climáticas representam novos desafios para a produção cafeeira no país vizinho. Alguns dos destaques desta quinta-feira do portal Agrolink. E agora, eu convido a todos a acompanharem o recado do nosso grande parceiro, o Cicred, que também tem ajudado a fomentar e tornar mais forte o agronegócio brasileiro. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, é o recado do Cicred. Passe em uma agência e saiba como acessar o melhor crédito para a sua produção rural. Na abertura do programa, a gente segue falando sobre o café. É que foi aprovado nesta semana um apoio de mais de um bilhão de reais para os cafeicultores brasileiros que foram atingidos pelas baixas temperaturas, em específico as viadas. O repórter Sérgio Pastor nos traz mais detalhes. O Conselho Deliberativo da Política do Café aprovou na terça-feira a criação da reserva no valor de R$ 1,3 bilhão do orçamento do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFE, para atender os cafeicultores prejudicados pelas geadas nas últimas semanas. A medida já havia sido discutida na reunião do Comitê Técnico do Conselho na semana passada. Agora, o tema será encaminhado ao Ministério da Economia para ser submetido ao Conselho Monetário Nacional, em reunião extraordinária. Com o aval do CMN, os valores ficarão à disposição dos agentes financeiros após uma avaliação oficial das perdas causadas pela geada nas regiões produtoras. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, conduz o levantamento em conjunto com entidades do setor cafeiro. O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, acredita que os recursos devem ser aprovados nas próximas duas semanas. Esse recurso será reservado, aguardando o levantamento que a Conab está fazendo, para ver efetivamente quais foram as perdas. Assim que os resultados estiverem à disposição, o Ministério fará uma nova reunião para decidir quais serão as medidas a serem tomadas no apoio aos produtores. Acreditamos que nos próximos 15 dias os recursos já estarão nos agentes financeiros, podendo ser acessados pelos produtores de café, cooperativas, indústrias e exportadores. Os recursos fazem parte dos R$ 5,9 bilhões aprovados para aplicação nas linhas de financiamento do FUNCAFÉ na safra 2021-2022. Com a manutenção da reserva nesse primeiro momento, os agentes financeiros terão R$ 4,6 bilhões para as linhas de crédito de custeio, comercialização, capital de giro e aquisição de café. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. A gente vai em frente agora falando sobre a cadeia da suinocultura. Nas últimas semanas, as autoridades brasileiras e os produtores estão em alerta devido à chamada peste africana. Essa doença é altamente letal aos rebanhos e já chegou aos países do continente latino. E para entender um pouco mais sobre esta doença, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Luizinho Caron. Muito obrigado por essa entrevista, por esse contato inicialmente pesquisador. Para começar, qual é o risco da peste suína africana chegar aqui no Brasil? Essa é uma pergunta bastante complexa e não muito fácil de responder. porque, para responder com uma melhor decisão, necessitaríamos de uma análise de risco, que vai dizer quais as nossas fragilidades, porque depende das nossas interações com produtos e derivados de origem suína, além da questão de pessoas que podem transportar através de alimentos ou mesmo em suas roupas ou calçados. Mas uma coisa importante aqui é que quanto mais países do mundo estiverem positivos, mais fácil e maior o risco de que essa doença chegue aqui. E quanto mais próximos esses países estiverem, os países positivos, maior a facilidade e maior o risco de que ela entre. Então, assim como ela chegou agora na República Dominicana, isso aumenta bastante o risco. É claro que não tanto como se tivesse chego a um país continental, uma vez que a República Dominicana junto com a gente são uma ilha. Mas mesmo assim existem países aqui na América do Sul, América Central, que importam carne suína e derivados de países que são endêmicos para a peste suína africana. Então é bem possível que além desses países conhecidos, a República Dominicana, outros países já possam ter a doença, o que aumenta bastante o nosso risco. Sim. E quais podem ser os impactos caso essa doença chegue em solo brasileiro? São muitos os impactos, mas certamente um importante vai ser o econômico. Estudos a partir da economia, de economistas americanos sugerem que para aquele país seria cerca de 16 bilhões de dólares no primeiro ano de um surto de peste suína africana naquele país. Baseado na produção daquele país, das estimativas de produção daquele país e as nossas, com uma conta aí simples, a gente chegou à conclusão que poderíamos, o nosso risco, o nosso prejuízo no primeiro ano seria estimado em 5,5 bilhões de dólares. Mas é claro que existe aí a questão de empregos, do preço dos cereais, como milho, soja, então afetando além da suinocultura e daquela cadeia das pessoas ligadas diretamente, afetando em outros setores da economia que não estão computados, sendo bastante grande e grave esse prejuízo econômico, financeiro, social para aquelas famílias que dependem da suinocultura. É claro que como é uma doença que não é transmitida a pessoas, o impacto não seria devido à doença da saúde da população, mas seria devido principalmente às exportações. No entanto, hoje, o Brasil exporta mais de um milhão de toneladas de carne suína, né? Então, isso, das 4 milhões que produzem, então, é uma boa quantidade e isso vai, de início, né, essa produção vai cessar, vai ter sérios problemas para exportar esse tipo de carne a partir do momento que fosse detectado um surto de pés suína africano. O que pode ser feito também para evitar a chegada dessa doença? Algumas medidas, né, desde que o Brasil teve a pés suína em 1978, muitas foram os avanços na questão de bioseguridade, inclusive aquela externa, né, a monitoria dos suínos e material de suínos que chegam ao Brasil, né? Hoje, eles fazem uma quarentena numa ilha no interior, no litoral de São Paulo, né, em Canané, e além de sêmen também, tudo é testado, fica em quarentena para depois entrar. Além disso, o Brasil não importa também produtos ou carne suína de países que são endêmicos, né, atualmente para a pés suína africana ou tem um alto risco. Mas, é claro que é importante, né, a bioseguridade das granjas é uma outra medida importante, que nós avançamos muito e estamos avançando, e isso ajuda bastante ela a não chegar na granja. Na época, então, em 1978, quando ela chegou aqui, foi através de resíduos de avião, de resíduos de comida de avião, que eram utilizados por suínocultores do Rio de Janeiro, um suínocultor no município de Paracambi, que fornecia os seus animais, e assim o vírus chegou ao seu rebanho e daí se disseminou para outras igrejas do Brasil. Então, hoje, essa condição está, temos melhorado muito nessas condições, então, é assim, temos uma segurança bastante grande de que a doença não vai entrar. É claro que não existe risco zero e sempre existe uma pequena possibilidade, mas dentro do que é possível, tanto as instituições de defesa sanitária animal dos Estados, como do Ministério da Agricultura, as instituições de pesquisa estão de olhos bem abertos e trabalhando nesse sentido e reforçando cada vez mais a questão aí para a bioseguridade, para não só a peste suína africana, mas outras doenças suínas que possam chegar aí ao território nacional, que sejam exóticas aqui no rebanho brasileiro. Agora, pesquisador, como os produtores podem identificar a presença da doença nos rebanhos brasileiros? A peste suína africana, assim como a peste suína clássica, são doenças hemorrágicas, então, aquelas enfermidades hemorrágicas, muitas vezes também um surto começa lentamente com o animal adoecendo de forma crônica e aí começam a aparecer animais com hemorragias, então, quando o surgimento de uma doença com alto índice de mortalidade, ela deve ser comunicada aos órgãos, à agência de defesa sanitária animal do Estado, cada Estado tem a sua, então, os veterinários vão colher material desses suínos e vai ser enviado para diagnóstico no laboratório nacional responsável por isso, que fica em Pedro Leopoldo, que vai fazer as análises e vai dizer se é peste suína africana ou se não é. É importante ressaltar que somente o diagnóstico do laboratório consegue diferenciar se é peste suína clássica ou africana. Lembrando que algumas regiões do Brasil, no norte e nordeste, ainda são endêmicas para peste suína clássica e nessas regiões hoje está se fazendo aí, implementando um programa de erradicação, inclusive utilizando-se a vacinação. Então, o produtor deve aumentar a bioseguridade e evitar que pessoas, principalmente de fora do país, entrem nas granjas, então, quarentena e, obviamente, quem é o mínimo de pessoas possível que tem contato com os animais, melhore e sempre melhorando a questão da bioseguridade com relação a animais selvagens e domésticos não entrarem no ambiente da granja. São condições que ajudam o produtor a se manter livre da peste suína africana. Lá na Ásia, na China, principalmente, as granjas com menor bioseguridade foram as que sofreram o primeiro impacto e que tiveram a maior quantidade, foram mais afetadas pela peste suína africana. Geralmente, as granjas menores, devido a essa menor bioseguridade. Então, a bioseguridade, para o produtor, é uma questão chave e essencial. Obviamente, não fornecer aos animais restos de comida, principalmente, que contêm produtos e derivados de carne suína. É uma medida muito importante, não só para prevenir peste suína africana, mas também outras doenças exóticas dos suínos na granja. Agora, pesquisador Luizinho Caron, hoje a doença ainda não tem cura, por isso lhe pergunto, qual é o procedimento adequado para evitar perdas aos produtores caso esta doença chegue nas produções locais? Se a doença chegar na propriedade e ela for diagnosticada, toda a granja, como ela não tem cura, não existe vacina, existem pesquisas de vacina em desenvolvimento, mas ainda não existe vacina no mercado para peste suína africana. Então, os animais, as propriedades que são atingidas, elas vão ter seu alcançamento sacrificado. No entanto, existem os comitês estaduais de sanidade e existem, então, quando o produtor vê um suíno, comercializa suínos, uma pequena parte dessa venda, ele é guardado numa conta para fazer o ressarcimento caso haja doenças que afetem a saúde dos animais. Então, a peste suína africana está com doença exótica e que o matos dos animais estaria contemplada para fazer o ressarcimento daqueles produtores que tiveram suas propriedades acometidas. A forma de controle é basicamente a eliminação sanitária, ou seja, o sacrifício dos animais ou o abate sanitário desses animais e depois a eliminação através do fogo e para que o vírus seja eliminado juntamente com o rebanho. Então, não tem outra medida e é claro que isso não vai mitigar completamente o prejuízo do produtor, então, o mais importante é evitar que a doença chegue à propriedade, porque mesmo com o ressarcimento do prejuízo do produtor, algum prejuízo sempre devido ao cessamento da produção ele vai ter. Então, é importante que as medidas sejam direcionadas a evitar que ela entre. E qualquer suspeita de doença hemorrágica ou doença aguda deve ser comunicada às autoridades veterinárias para que colhem o material para fazer o diagnóstico para descartar principalmente peça suína clássica ou peça suína picante. Este, então, Luizinho Caron, pesquisador da Embrapa, Suínos e Aves. A gente vira a pauta aqui no AgroLink News para falarmos agora sobre o mercado internacional do milho. É que o preço do grão caiu nos principais mercados mundiais e a repórter do AgroLink, Aline Merladete, conferiu de perto esta movimentação no mercado externo. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. A baixa procura pelo milho no mercado internacional fez os preços caírem pelo mundo. De acordo com informações da TF Agroeconômica, na Bolsa Chinesa, o grão foi negociado pouco mais de US$ 398 a tonelada e, nos contratos futuros, para novembro, pouco acima de US$ 393. O Vietnã teve uma oferta competitiva, com o grão sendo negociado a US$ 306 a tonelada no sul do país. Na região norte, vietnamita, o valor de negociação foi de US$ 315 por tonelada. Na União Europeia, o cereal foi negociado entre 221 e 223 euros. A região importou mais de 133 mil toneladas de milho. Neste cenário, o Brasil se tornou o principal fornecedor de milho aos europeus, do portal AgroLink Aline Merladete. Obrigado pelas informações. Agora a gente traz uma boa notícia. O Rio Grande do Sul, olha só, viu as exportações do agronegócio crescerem mais de 40%. Quem nos conta os detalhes é a repórter Andréa Martins. As exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul somaram US$ 4,6 bilhões no segundo trimestre de 2021, uma alta de 42% em valor na comparação com o mesmo período do ano anterior. O analista do Departamento de Economia e Estatística, Sérgio Leuzin Jr., aponta os setores mais representativos do segmento. O volume embarcado neste trimestre é o maior de toda a série histórica iniciada em 1997. O complexo soja, as carnes, os produtos florestais e o fumo foram os principais setores exportadores neste trimestre. Os principais destinos das exportações do agronegócio gaúcho no segundo trimestre de 2021 foram a China, a União Europeia, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, o Irã e a Arábia Saudita. Esses destinos concentraram 78% do valor exportado no trimestre. As informações sobre as vendas do período fazem parte do boletim Indicadores do Agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgado nesta quarta-feira. Outro índice apresentado trata do emprego formal no campo, que registrou no período saldo negativo de 6.300 postos de trabalho com carteira assinada. O resultado é esperado para o período em função da sazonalidade da produção agrícola. Andréia Martins. Obrigado pelas informações, boa notícia vindo então da agropecuária gaúcha. Reta final do programa de hoje, a gente atualiza os indicadores da soja. Olha só a saca de 60 quilos sendo vendida nesta quinta-feira a R$ 173,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, R$ 169,00 em Rio Verde e Goiás, R$ 167,00 é o preço da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Em Cascavel, no Paraná e Bebedouro, São Paulo, R$ 165,00 é o indicador da soja. Por fim, em Pedro Afonso, no Tocantins, a soja sendo comercializada a R$ 158,00. Com estas atualizações, o AgroLink News desta quinta-feira vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! E aí